Falar de Ronald Scheller é um motivo de alegria, embora cheia de saudades. Scheller foi um grande cientista, o Brasil deve muito a ele, um físico que colocou o Brasil no cerne, um físico que formou gerações e um físico que, além de físico e uma pessoa extremamente bem-humorada, de um humor refinado, era um ser humano como poucos. Eu diria que ele faz parte de uma elite da humanidade. Ele tinha não só o coração, mas a razão muito equilibrados e ele conseguia ver além da ciência, ele conseguia ver além do pesquisador, ele conseguia ver o ser humano que dedicou uma vida a uma pesquisa, a um estudo, assim como ele, e que possibilitou o avanço do conhecimento, não só para o nosso país, mas para o mundo. Então, falar do Scheller é falar um pouco de saudade, porque efetivamente ele faz muita falta. Ele foi o responsável pela maior interação entre os diretores dos institutos de pesquisa. Todos nós trabalhávamos absolutamente distantes e, a partir de conversas e, a partir dessa identificação da necessidade de uma maior aproximação, ele criou uma fórmula que até hoje existe e hoje a gente chama de Bar do Scheller, que era uma maneira de a gente se encontrar às sextas-feiras para um happy hour onde tratávamos de coisas sérias e de coisas banais. E isso fazia com que crescêssemos, não só como profissionais, mas como pessoas. Então, eu quero registrar aqui que é com alegria muito grande que o Ibict coloca o Scheller na sua galeria de notáveis por puro merecimento. Ele realmente foi um ser humano notável, um pesquisador notável, tão notável que ele se foi, mas ele deixou um legado que até hoje, semanalmente, a gente revive e ainda nos deixou de herança uma mulher maravilhosa, como a Maria Elisa, que continua amiga de todos nós e que, de alguma forma, nos deixa conectados mais ainda com ele. Então, é um grande prazer a gente lançar essa biografia, colocá-lo como os notáveis e, dessa forma, prestar a maior homenagem que a gente pode prestar em termos de instituição, que é colocá-lo nessa galeria que vai muito além da rua de Hollywood, que vai muito além da galeria de astros, mas vai na galeria dos notáveis da ciência e da humanidade. Scheller, um abraço grande aonde você estiver e saiba que você estará sempre conosco. E que o Ibict faz questão de manter essa sua vida aqui, através do seu trabalho, através das suas orientações e, acima de tudo, através das suas conversas, que eram maravilhosas.